Fala doutores! Flange e mangueira da bomba d'água do motor E-Torque, que eu chamo de cotovelo, joelho, né? Vaza muito, né? Ó, Zé Colinha passou por aí, tá? Tá vendo aqui? Só que o Zé Colinha esqueceu de colar aqui, né? A gente evita silicone, tá? O Zé Colinha aqui tava bravo, tô esperando isso aqui agora pra montar, tá? Porque eu fiz de achar, o Zé Colinha entrou aqui também. Pra tirar o óleozinho aqui, ó, a gente usa o limpa-contato. Vamos lá, até fiz uma limpeza com a borboleta parada aqui, mas como é que chega nessa peça? Ela tá ali, ó. Mas eu falo muito sobre a troca dessa bomba d'água, né? Tanto a troca dessa bomba d'água, quanto a manutenção desse flange. O mais fácil não é tirar o ar-condicionado lá por baixo. O mais fácil é realmente trabalhar por aqui, ó. Tirou a admissão? Então você tirou a admissão, você tem acesso. Só tem um detalhe, não tentem, vai parecer que dá, não tentem tirar o cotovelo com o alternador aqui no lugar. Esse parafuso aqui vai te matar, não na hora de tirar, mas na hora de colocar ele. Principalmente se você estiver trocando a peça. Porque a peça, se você estiver voltando, talvez até não seja tão difícil. Mas, nesse carro, por exemplo, eu peguei até os parafusos do alternador Bambas. E um detalhe, tirou a correia lá, a correia você vai tirar movimentando esse quadradinho ali, ó. Tá vendo esse quadrado ali, ó, você encaixa a sua chave de meia, né? O seu cabo de força vai tirar a correia, eu nem tirei, ela tá lá no chão, tá vendo? Tá presa porque o suporte do motor tá baixinho aqui, ó. E aí ela tá presa ali. Mas, lógico, vai informar o cliente. Mas, enfim, tira o alternador. Aí, quando você for tirar o alternador, você vai bater nisso aqui, ó, o parafuso encosta aqui, tá? Então, a pessoa, a primeira instância, fica desesperada. Então, se não, não vai sair, realmente o parafuso não vai sair. Você vai tirar este parafuso, você vai tirar o parafuso de cima. E aquele ele só vai Bambiá. Pra isso que serve esse corte do alternador aqui, ó. Que aí você levanta o alternador, tá? Isso aqui não é caro, acho que é uma média de 50 reais aí. Em média, o cotovelo e a mangueira, tá? Original um pouquinho mais caro. Válvula cânice, injetores, parte da frio. A gente aproveitou para fazer uma limpeza dos injetores. Como eu falei, eu tô esperando essa peça aqui, tá? Vamos pôr uma abraçadeira aqui, no respiro. Não tem tanta necessidade, mas... Deixa eu colocar uma abraçadeirinha aqui. Enfim, aqui é a entrada da cânice. Pra quem vai do lado de lá... Deixa eu dar uma tombada nele aqui. A gente tem aqui o servo freio, tá? O corpo borboleta aí. Esses carros geralmente trabalham bastante em área de estradas, né? Sem pavimento. Aí vai o injetor de parte da frio. Cuidado com essa mangueirinha que você quebrar, você vai sofrer um bocadinho. Esses carros trabalham geralmente nessas regiões. Enfim, não deixa de colocar esse suportezinho aqui, tá? Porque senão acontece isso aqui, ó. Mas tá ali, ó. Segredinho, tirar alternador. Tira admissão, tira alternador. É admissão, é difícil. Um, dois, três, quatro, cinco parafusos, gente. Cinco parafusos não é sofrido, não, né? É fácil, né? E aqui é só desconectar. Lógico, quando você tem um pouquinho de terra aí, dá mais trabalho, né? Mas nós somos Minas Gerais, pra quem não sabe. Garagem 545-0800-291-2238. E aí Obrigado.